Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai aprender como melhorar o nosso robô traçando metas em cima dos dados, né? Ou seja, em cima do passado, ok? Então, você já vai estar com o robô instalado, tal, 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 tudo certinho. Eu recomendo fazer isso até na tua própria máquina e não na VPS, tá? Porque a VPS tem que ser só para realmente operar o robô. Baixa o MetaTrader 5, coloca a tua conta e coloca o robô aí, tá? Faz o procedimento completo aí. E aí, você vai otimizar. Como que a gente otimiza? Eu vou vir aqui em Consultor Expert, a gente vai no robô, botão direito, teste, tá bom? Ele vai abrir essa aba aqui. Lembrando que você tem que estar carregado aqui, a barra de notícias com o ativo, pelo menos o AUD CAD, né? Que é o que a gente vai operar. Então, eu vou escrever AUD CAD. Você vai notar que aqui vai estar o Forex Win, né? Instaladinho. Aqui, M15. Aqui, ano. Eu vou colocar aqui, por exemplo, desde 2020, tá vendo? Período personalizado 2020 até hoje, tá? Latência. Isso aqui você pode deixar 50, 100 ou até uma latência aleatória, tá bom? Latência aleatória e cada hora vai dar a atividade de dar um resultado. Vou deixar 100, tá bom? Então, modelagem, você pode deixar ou cada tique ou OHLC. Você vai ver que não vai mudar quase nada, tá bom? O robô já é desenhado para operar de maneira com OHLC. Só que o OHLC é muito mais rápido do que o cada tique, tá bom? Então, OHLC. Depósito mínimo. Lembrando, é uma conta procente. Então, 10 mil significa 100 dólares, né? Então, imagina com quanto você está operando com 100 dólares. Então, você deixa 10 mil, tá bom? Seria 100 dólares. A moeda aqui, USD. Alavancagem 1 para 500, porque não tem 1 para 1.000, né? Mas 1 para 500 já dá bem legal para a gente fazer os testes, tá bom? Então, otimização, isso aqui a gente deixa desabilitado. E aqui o modo visual com a exibição dos gráficos. Quando você quer ver o gráfico operando. Vou mostrar aqui só para vocês. Isso aqui é mais lento, tá? Quando você ativa o gráfico para operar, ele fica mais lento, tá? Aí aqui embaixo a gente tem parâmetros de entrada. Clico aqui. Deixa eu arrastar isso aqui para cima. Aqui tem todas as configurações do robô. Lembrando que para você testar a ultra, a gente tem que mudar o horário. Não esqueça disso. E o filtro de notícia não funciona no backtest, tá bom? Não funciona, não funciona. Então, o filtro de notícia não funciona, beleza? Porque ele não puxa. Vamos lá. Aqui a gente tem coisas que você pode testar. Que coisas são essas? Imagina que você quer operar dois ativos. AUDCAD e NZDCAD, ou tudo separado por vírgula em letra maiúscula, né? Ou EUROUSD. Suponha que você quer operar esses três ativos. Você especifica aqui. Você quer testar esses três ativos para saber. Aí eu quero testar apenas o EUROUSD. Então, você coloca EUROUSD, né? E aqui em configurações você tem que colocar EUROUSD. Tá vendo? EUROUSD. Mas eu vou colocar o AUDCAD. Aí você tem que... Se não aparecer aqui, pessoal, se não aparecer AUDCAD e EUROUSD aqui, é lá na observação de mercado. Clique com o botão direito e coloque em mostrar tudo. Que aí vai mostrar todos os ativos que tem e aí vai ficar disponível aqui, tá? Vamos lá. Então, imagina que eu quero fazer realmente no AUDCAD mesmo. E aí eu quero fazer um backtest para ver como que foi desde 2020. É simples. Do jeito que ele está, padrão. Se você quiser procurar o setup para não ter dúvida que você errou, clica no botão direito, né? Botão direito aqui. Abrir. Aí você vai lá e pesquisa onde eu te mandei. O teu nome vai estar, né? Setup. Vai ter o FOREXWIN, né? Aí eu vou testar o moderado. Vai vir aqui. Ele vai carregar o moderado. Olha lá. Moderado. Tudo certinho, beleza? Vamos lá. O que a gente quer fazer aqui? Quero ver como que foi o robô operando nesses últimos anos ou meses, né? Você vem e clica em iniciar. Lembrando que tem que estar ligado aqui, tá? Então, cliquei em iniciar. Ele vai carregar o gráfico. Demora um pouquinho. Depende do computador. Depende muito do computador, tá? E aqui, ó. Ele vai começar a operar. Para nós. Está vendo? Olha lá. Começou a operar. Olha lá. Mostrou os resultados. Está vendo? Ele vem operando e mostrando, ó. Como que foi nesses últimos anos aí com o robô. É bom que você vai ganhando segurança e confiança de como que foi realmente o robô operando. Como que ele opera. Você vai começar a prestar atenção. Para você não se assustar em alguns momentos. Está vendo? Você vê que ele faz um preço médio. Mas a maioria dos trades, ele entra e já sai. Ele trabalha com rede neural. Ele é muito precificado, o robô. Tá bom? Olha lá. Pronto. Vamos lá. Caso você queira fazer, né? Vou fazer um rapidinho. Só para vocês verem completo. Suponhamos aqui que eu vou deixar aqui. Para ser mais rápido, aí você vê isso aqui, ó. O gráfico que ele gerou foi esse. Mas não é o total, né? Não é todo o tempo que a gente colocou ali. Eu vou colocar isso aqui apenas esse ano. O último ano. E vou dar um play. Aqui eu desativei o robô modo visual. Eu não quero ver ele operando. Eu já sei como ele opera, né? Aí você pode ver como que é bem mais rápido. Está vendo? A curva de capital aí. Ele está operando esse ano para mim. Para mim ver como que ele foi. Isso aqui é coisa que você vai fuçando, vai aprendendo. É muito gostoso, tá bom? Vou só finalizar para vocês verem aqui o relatório, né? Como que foi esse ano. Por exemplo, o moderado, né? Vamos dizer. Lembrando também que quando você faz aportes mensal no teu robô, ele opera proporcional à margem, tá? Então, quanto mais margem você tem, com mais contratos ele opera, tá? Então, vamos lá. Então, eu peguei aqui. Eu quero ver como que ele funcionou. Aqui vai estar o gráfico, ele está vendo? E aqui, está vendo? Teste de volta, backtest. Quero saber como que foi. Ele vai me mostrar aqui. Fala, nossa, esse ano, então, ele fechou todos os meses positivo, né? Está vendo aqui, ó? Ele teve um pior cenário de 148 dólares e teve um lucro líquido de 401. É isso que eu olho, tá? Pior cenário, você tem que ver se você aceita isso daqui. Lembrando, você tem que realmente olhar a porcentagem de drawdown. Porque uma coisa é você olhar o drawdown. O que é o drawdown? Esse negativo aqui. Isso aqui é o tanto que ele ficou negativo, o máximo. E outra coisa é você olhar a porcentagem. Porque muitas vezes o robô, por exemplo, você começa a tua conta com 10 mil. E aí, ele deu um drawdown de 5 mil. Só que esse drawdown, ele deu quando ele já estava com 50 mil de lucro. Então, foi um drawdown de 10% e não de 50%, que é o do teu aporte inicial, tá bom? E aqui, o lucro líquido é o lucro líquido, né? E aqui, o lucro bruto, a gente nem precisa olhar isso aqui. É lucro líquido, né? Total e rebaixamento. Se você quiser estudar sobre isso daqui, aí tem outros conteúdos. De repente, no canal, tem uma coisa, um curso grátis que eu estou criando que eu ensino a olhar essas coisas aqui. Mas, não vou entrar muito adentro aqui, tá? Vamos lá. Então, eu vou voltar aqui em parâmetros de entrada de novo, né? Aqui, a gente tem uma opção que é para você fazer uns parâmetros. Poxa, eu quero colocar 50 dólares por mês. Então, 50 dólares é 5 mil, né? Que é uma conta pro cent. 10 mil é 100, né? 50 dólares, 5 mil. Então, eu quero por 5 mil. Aí, você vai, deixa eu olhar, se você, eu quero desde, vem aqui em configurações, eu quero desde 2015. Colocando 5 mil até, por exemplo, 2020. Como que foi? Aí, você vem aqui, coloca 1, do 1 de 2015 até 2020. Eu vou colocar 2018 para ficar mais rápido, mas pode pôr 2015. Então, 2018 até 2020, começando com 10 mil e colocando 5 mil por mês, né? O que eu vou fazer? Aqui em backtest, você tem essa aba de depósito mensal, tá vendo? Aí, você dá um iniciar para você ver como que foi. Porque ele muda o resultado. Muda drasticamente. Se você coloca dinheiro todo mês no robô, em vez de sacar, é um juros sobre juros que ele faz. Entendeu? E fica uma curva de capital, tipo, muito alta. Mas você vai ver que tem uns saltos aqui, tá vendo? O que é esses saltos? É os depósitos. Só que no backtest, ou seja, naquele teste de volta que eu te mostrei, vou te mostrar aqui agora, ele mostra realmente o lucro que deu. E ele não contabiliza esses investimentos aí que a gente está fazendo mensal, tá legal? Vou esperar terminar aqui. Aqui ele vai formando essa escadinha, então, que é os aportes, né? Tá vendo? Mais o lucro que o robô está tendo. Então, colocando aí 50 dólares por mês, por exemplo. Se você tiver dúvida de como que o robô está funcionando, está rodando, você pode vir abrir o teu sisteminha aí, ver os lucros dele. Aí você vem lá em resultados, né? Ah, não. Que resultado vai estar aqui? É robô mesmo, né? Opa. Setup. Setup tem o Forex Win dentro desse, do, 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 tem o resultado dele, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, ó, o quanto que deu o Ultra por mês? Aqui ele mostra, ó, tá vendo? Mês a mês como foi o Ultra. E ele mostra a curva de capital e ele mostra o, aquele teste de volta lá que eu mostrei pra vocês aqui agora. Mostra tudo, tá bom? Então, ele mostra aqui como foi e tal. Só você olhar aqui. Isso está sem aporte, sem nada, tá? Aí pronto, ele viu aqui. Aí você vai ver. Poxa, mas quanto que lucrou isso? Olha, lucrou 11 mil, né? É, e teve um drawdown de 27, é, 24%. Lembrando que esses 27 mil não é mais do que o lucro. Por quê? Porque é os investimentos, né, que a gente faz. Então, a gente tem que meio que relevar isso aqui e prestar atenção só nisso aqui, ó. 24,43%. Beleza? Foi o que aconteceu aí durante esses meses. Aí você vai, claro, que num tempo maior, ou num tempo, tipo, Pô, pô, eu, né, eu quero olhar um tempo maior pra fazer isso. Desde 2010. Você pode fazer, normal. O problema é que demora um pouquinho mais, tá? Você pode fazer esses testes aí pra você ver, desenhar aí como que seria. Tá bom? Então, caso você queira fazer, tipo, 10 mil, o legal é fazer o seguinte. Igual, o que que eu faço, né? Eu, hoje, tenho contas que eu deposito por mês, né, e tenho contas que eu só saco. Então, assim, eu fiz um dos meus próprios robôs, eu fiz assim. Tipo assim, ah, eu, os últimos cinco anos, eu passei colocando dinheiro, né? E dos cinco anos pra frente, eu peguei o lucro e saquei todo o investimento que eu fiz e fiquei com o lucro rodando aí, sacando dinheiro todo mês. Então, fiz essa psicologia. Outra ideia bem interessante que muita gente tá fazendo que você consegue uma aceleração mais rápida é ter o robô do mini índice, que ele contabiliza mais, né? Ele rentabiliza bem mais e com o lucro do robô do mini índice colocar no Forex. Por exemplo, no Max Win e no Forex Win. Isso é um procedimento muito legal. Tanto no Forex Win quanto no Max Win, são dois robôs ótimos, tá bom? E aí você vai colocando, aportando capital todos os meses com o lucro dos outros robôs. Mesmo que ele tenha um risco grande, ainda ele, mesmo assim, ele gera resultado, tá bom? Então, pessoal, é isso daqui, tá? Sempre, não esquece de deixar zero aqui. Se for testar o Ultra, abrir aqui, botão direito, abrir, tá? Vai na tua pastinha, né? Pega lá o robô. Oi, gente. Setup, Forex Win, Ultra, né? Você vai ver que ele vai mudar o horário aqui. Aí você vai fazer o backtest. Ah, o cara Ultra desde 2015, né? Você vem aqui, já tá aqui, né? Período personalizado. 2015 até 2023 no mês 6, né? Um dos 6. Você vai vir aqui, vai dar um iniciar, ele já tá configurado lá. E aí você vai fazendo isso daqui, esses testes aqui, tá bom? Uma coisa bem legal de ser feito também é você fazer o seguinte, tipo assim, ah, eu quero testar, eu quero saber qual que são os melhores ativos aqui, ó. Por exemplo, que tá aqui. O que você pode fazer, né? Você vem com o botão direito aqui em mostrar tudo. E aí você minimizar aqui agora. Aí você vem aqui nas configurações. Deixa aqui no, por exemplo, no moderado mesmo, né? Abrir. Aqui. Setup. Forex Win é tanto robô. Vamos pôr no agressivo. Vamos pôr no moderado, moderado mesmo, né? O moderadinho ali, tranquilo. Então, no moderado mesmo, aí você coloca aqui, ó, fala assim, ó, eu quero otimizar todos os ativos relacionados na tabela de observação de mercado. Ele vai pegar todos os ativos aqui e operar todos eles no tempo que você colocar. Tipo assim, eu quero colocar, tipo assim, ó, último ano, né? Só esse ano, só os últimos 5 meses. Aí eu venho aqui. Aí, detalhe, eu tenho que apagar esse aqui, ó, o decade, tá bom? Tem que apagar. Por quê? Porque, senão, ele vai filtrar esse ativo mais o do observação de mercado. E eu não quero. Eu quero que ele só opera um por um. Aí você vem aqui e dá um iniciar. Eu vou fazer aqui só num método mais rápido. Você pode deixar o HLC mesmo, tá? Não faz o que eu vou fazer aqui agora, não. Vou fazer só pra meio que acelerar, né? Aí eu vou dar um iniciar. Ele vai pegar todos os ativos aqui, ó, da observação de mercado e operar um por um e me entregar os resultados. Através do quê? De um teste. Ó, todos os ativos da observação de mercado e iniciar. O que ele vai fazer? Ele vai operar um por um esse ano, tá bom? São 57 ativos, tá vendo? Um de 57, quatro de 57. E vai me mostrar quais são os melhores através de um resultado. Vamos lá. Ó, aqui. Tá vendo? Aqui tá me mostrando. Ó, essas coisas aqui. É criptomoeda, né? Tá vendo? Tá de 15 de 57. Eu tô fazendo de uma maneira rápida, pessoal, pra vocês... Pra não perder tempo no vídeo. Mas você pode fazer igual aqui, ó. Não deixa abertura de preço, não. Porque ele calcula... Não calcula 100% certo, tá? Tá vendo? 17. Muitos aqui ele nem operou. Aqui, ó. Tá vendo? Acho que é criptomoeda, né? Aí você pode filtrar. Clicando com o botão direito aqui em filtros. Aí você fala, não quero os que têm zero transação. Ele já vai esconder. Ah, eu não quero que tenham rebaixamento acima de 50%. Ele já vai esconder. Ah, eu não quero os que têm o fator de lucro menos do que 1. Ah, eu não quero o índice Sharpe menos do que meio. Eu não quero os que têm perda. Pronto. Filtrei aqui. Aí ele vai me entregar. Tá vendo? Tá 17 de 57. 18 de 57. Ele vai me entregar e vai mostrar aqui, ó. Qual que foi o lucro que teve? Quantas negociações que teve? Qual foi o fator de lucro? Entendeu? Ó, o NZDUSD foi legal esse ano, hein? Olha isso. Tá vendo? Ó, esses aqui, ó. Abaixo de 1 nem olha. Nem olha pra isso aqui. Por quê? Não faz sentido, tá bom? Não faz sentido. A não ser que você gostou muito do resultado e quer pôr pra rodar. Mas eu não recomendo abaixo de 1. Certo é pelo menos 2. 2 pra cima já tá valendo, tá bom? Vamos lá. Olha lá. Não filtrou, não conseguiu mais nenhum. Resultado bom, né? No caso. Ó, 22. E aí, no final, ele vai carregar todos, né? Durante esse ano. E vai mostrar qual foi os melhores. Mas, claro, que o legal é você fazer pelo menos de 2020 até agora. Quanto maior o tempo, mais ele coletou dados. Entendeu? E aí, você pode, de repente, operar outros ativos, tá? Aí, pra você operar outros ativos, como que você faz? É só você substituir, né? Aqui, ó. O símbolo. Colocar aqui. Imagina que for, ó. É o euro SD que eu gostei do resultado. Aí, você vem aqui, né? Vou parar aqui, tá? Vou parar. No caso tenha o seu vídeo. Aí, você vem aqui. Parâmetros de entrada. E coloca lá. Por exemplo, ah, foi o euro SD. Maiúsculo, tá? Euro SD. Suponha você, ah, eu quero operar dois ativos juntos. Tem como? Tem também, ó. Vamos pegar aqui, ó. O NZDUSD. Foi o melhorzinho aqui, né? Então, vamos lá. Como que eu coloco? Eu vou colocar aqui. AUDCAD, vírgula, NZDUSD. NZDUSD. E aí, aqui a gente tem que deixar o quê? O AUDCAD. Quando é dois ativos ou mais e está incluso o AUDCAD, você deixa ele aqui. Se não, não, tá? E aqui o interessante... Cadê? Bom, já está tudo certo. Aqui é esse aqui mesmo, tá? Aí, eu vou dar um iniciar aqui para a gente ver, né? Vou tirar esse aqui. Volto aqui, ó. Está vendo? Coloco desabilitado, né? Aí, eu vou vir aqui em... Deixa a abertura de preço mesmo para ser mais rápido. E vou dar em iniciar. O que ele vai fazer? Ele vai carregar o histórico para mim. Olha lá, ó. Está vendo? Os dois robôs aqui. Como que eu vejo se os dois robôs operou mesmo? É só você clicar aqui, ó. Botão direito e transações. Você vai ver, ó. AUDCAD, NZDUSD. Está vendo? Você pode separar por ativos aqui, ó. Tudo certinho. Tudo discricionado. Está vendo? AUDCAD. 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 Pode vir aqui por lucro. Ah, qual foi o maior prejuízo? 78 dólares. Qual foi o maior lucro? Centro e pouquinho. Aí clica no botão direito, volta lá em relatório. Você dá uma analisada. Fala, poxa, esse ano aqui foi 457. Eu cumpri 4% de drawdown apenas, né? E ganhamos 980. Pô, foi bom. Mas, claro, isso num histórico pequeno, tá? Tem que ter um histórico maior nesse caso. Beleza? Então, ensinei aqui vocês a fazer um procedimento que realmente as pessoas cobram muito caro para isso, inclusive, viu? Preciso otimizar robô. Claro que esse é o nosso robô, tanto o ForexWin e o MaxWin. O ForexWin, para vocês terem ideia, o MaxWin, vou até colocar aqui só para vocês verem. Ah, não. Deixa para a aula específica do MaxWin, senão fica extenso. Mas ele chega a operar 5 pares de moedas simultaneamente, dentro do mesmo robô. Ou seja, eu só coloco o gráfico do AUDCAD e ele opera AUDCAD, AUDCAD, AUDNZD, ele opera Euro, Dólar, ele opera o Ouro. Ele opera vários ativos, entendeu? Ao mesmo tempo. É, tudo isso aqui, ó, separado por VIGA. Ele é até melhor para operar vários ativos, tá? Ele é o melhor que eu tenho para operar vários ativos. Então, tipo, aquelas curvas de capital que vocês viram, né? Do meu portfólio aqui, o local da TakeM7, que é a mesma coisa, tá? Suponhamos aqui, ó, esse aqui eu estou desligado ele, mas ele tem uma curva de capital excepcional, M9, ó. Tá vendo? M9, aqui, ó. Olha o drawdown. 19.030% e ganhou 164.000 de lucro bruto, lucro líquido 91.000. Então, robô muito bom, né? M8 também, perfeito. Gosto muito. M10, M12, 14, o 15 é realmente o que está sendo meu queridinho, assim. Então, os resultados muito bons também, tá vendo? Ó, muito bons mesmo. Aí, aqui, ó. Olha o fator de lucro, fator de recuperação 6. Eu detalhe, ele opera vários pares de moeda, viu? Mas vários mesmo, né? Bom, a próxima aula é 16% de drawdown e 70% de 70.000 de lucro. Um robô muito bom esse daqui, entendeu? Só que, no caso, se você tem o Forex Win, é uma coisa. Esse aqui é o Max Win, é outro robô. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu consiga agregar aí para vocês, né? Até passei um pouco do escopo nosso, né? Que é só realmente ensinar vocês a mexer ali no robô. Ensinei outras coisas também, mas fico bem atento, tá? Ah, nossa, baguncei tudo aqui, Mike. Você pode mudar a distância entre os trades. Pode fazer o que você quiser aqui. Ah, quero deixar 70 entre os trades de distância. Você entende de Forex. Ah, o multiplicador. O que é o multiplicador? É o grid. Da terceira até a quinta, eu quero, tipo assim, ah, eu quero 1.6. Eu não quero alavancar muito. Eu quero deixar tudo 1. 1, 1, 1. Vem aqui. Ah, o grid de 70. Não quero fazer, tipo assim, múltiplos maiores. Só a partir da sexta, aí eu quero fazer múltiplos de 3. Você pode testar. Como que eu testo daqui, né? Vou deixar só um ativo para ficar mais rápido. Vamos ver se isso é bom? Vamos ver. Ah, o take profit de 20 eu acho pouco. Vou deixar um take profit de 70, né? E vou tirar a meta do dia. Você pode fuçar em tudo isso daqui. Sem medo. Por quê? Porque depois, se você tiver erro... Eu vou colocar aqui só para a gente ver. Vamos lá. Pô, é um robô. Ó, lucrou. Lucrou. Com essa configuração que eu coloquei aqui. Vocês viram. Lucrou. Ah, mas agora, como que eu volto para o normal, Michael? É aqui. Botão direito. Abrir. Desktop. Procura o teu nomezinho aí. Qual que é o setup que você quer pôr? Essa aqui, o agressivo. Pronto. Ele já voltou ao normal aqui. Tá bom? Ou clica com o botão direito e deixa pré-definido. Ele vai voltar para o normal aqui também. Que é mais rápido ainda. Aí você pode mudar aqui. Ó, eu quero deixar o agressivo. Mudar o take profit. Desculpa. Mudar o take profit. Dou em iniciar para ver como que foi. Vamos ver. Poxa, legal. Mudando o take profit deu bom. Só que, tipo assim, isso tudo no histórico pequeno. Tem que ter histórico maior para a gente coletar dados. O que importa para nós é dados. Ó, deixa pelo menos 2020 para frente. Poxa, passou por pandemia. Guerra na Ucrânia já está valendo. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando, aqui é o HLC, tá? Abertura de preço é para ser mais rápido. Sempre o HLC ou cada take. Cada take é mais lento. O HLC é mais rápido. Tá? E é isso aí, pessoal. Então, estamos juntos. Sucesso aí e bons trades. Essa parte aqui foi para a gente finalizar realmente a parte de vocês testarem o robô e ir alterando, né? Tipo, pô, meu, gostei. Se eu gostar de uma configuração, o que eu faço? Ah, gostei dessa aqui. Botão direito, salvar. Vai lá onde você quer salvar. Tipo assim, colocou Forex, Win, tipo, ah, é o do Euro SD. Coloca lá, Euro SD. Euro. E salva aí onde você quer. Depois é só colocar o setup para rodar. Simples assim. Beleza? Muito simples mesmo. Tipo, o conteúdo que as pessoas realmente cobra muito caro. Eu sei muito mais coisa aqui. Vai muito mais a fundo, tá? Mas isso aqui já muita gente nem ensina na internet. Você não vai ver as pessoas falando sobre isso. Mas eu já estou te entregando aqui para te ajudar a ter bons resultados aí com os nossos robôs. Tá ok? É isso aí. Sucesso e bons trades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.